Um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, você pode faturar aí 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. E aí, como você falou de empresas tradicionais, Léo, o que eu lembro aqui, e te pergunto, João, uma coisa que a gente falou no meio da pandemia, as empresas tradicionais, eu lembro que a gente falou que era tipo um Titanic, difícil de vir a hora que vê o iceberg ali. E as startups, elas pivotam, é um jet ski, muda rápido, direção, inova mais fácil. Muito mais rápido, muito mais fácil. Não é que o Titanic não seja importante, o transatlântico não seja importante, as grandes empresas não sejam importantes, até porque elas estão absorvendo esses jet skis. Elas estão comprando e absorvendo e desenvolvendo negócios junto com as startups. A grande maioria do meu tempo hoje, acredite, é recebendo empresários, grandes empresas, querendo interagir com as nossas startups. A gente tem um aquário cheio de peixinho, né? A Bossa Nova tem mil e tantos anos, cheio de peixinho ali, os empreendedores querendo seu lugar, o espaço, e as empresas grandes hoje entendem isso e vêm querer pescar aqui no nosso aquário, sem jogar tarrafa. Ou seja, ela tem que botar uma boa isca para que uma startup... Boa. Entendeu? Não é uma tarrafa de levar tudo. E aí eu sou muito exigente nisso, inclusive. E só para deixar claro aqui, principalmente para quem está assistindo, as pessoas geralmente confundem. Uma coisa são pequenas e médias empresas. A empresa pode ser pequena, mas ter 30 anos. Eu estou falando de empresas jovens, que é o caso dele. Então você pode ter uma empresa jovem grande, como você pode ter uma empresa jovem pequena. Que são as startups. Startups geralmente são uma empresa um pouco mais jovem. Então é isso, as empresas jovens são as que criam muito emprego. E são geralmente as que vão criar empregos de maior valor agregado, porque já vem com a tecnologia nova. Então, de novo, esse papel excelente, não só empresas pequenas e médias, mas empresas jovens. Cada vez nascer no mundo de empresas. Esse é o único caminho. Só um complemento no que você falou. Uma startup, e aí é só para clarear um pouco para quem está assistindo, uma startup é um CNPJ como qualquer outro. Exato. Existe a diferença que uma startup, ela tem culturalmente algumas coisas que, apesar de que hoje a gente tem uma lei, marco legal da startup, graças ao Poit, que foi um relator do marco legal da startup. Não foi o melhor projeto do mundo, porque tiveram uns vetos e um monte de coisa. Foi uma luta, depois a gente fala sobre isso. Mas uma startup, ela tem algumas características que uma empresa normal não tem. E eu vou explicar para vocês. Uma boa dúvida. O empresário, quando ele monta uma pequena empresa, o que é que ele quer? Ele quer lucro. Ele quer fazer aquilo acontecer para sustento da família e tal. É isso. Isso é uma empresa normal. E tudo certo. E tudo bem. E está tudo certo. Uma startup, ela não paga dividendos. Uma startup, tudo que ela recebe, ela reinveste. O foco dela é longo prazo. Ou seja, o foco dela é crescer para uma nova rodada. Crescer para uma nova rodada. E tem uma sopa de letrinha. Série A, B, C, são rodadas de investimento. Não vem o caso aqui agora. Mas quando uma startup, eu vejo uma startup que ela começa a pagar os sócios, começa a tirar um prolabore alto, esse tipo de coisa, para mim ela não é uma startup. Por mais jovem que ela seja. Bom, bom. Por mais jovem que ela seja. Tem vários casos recentes. Tem vários casos desse tipo. Então, assim, eu separo uma startup quando ela começa a, por exemplo, dar sociedade a um investidor. O investidor não entra de sócio. O investidor entra no cap table, mas não entra no contrato social. Quando ele entra no contrato social, ele é sócio. Se ele é sócio, ele tem direitos e deveres da mesma forma. No caso do investidor, a gente investe, não faz gestão, não dá ordens. A gente só apoia, como smart money, o crescimento daquela empresa. Então, isso é uma startup. Entendeu? Então, assim, é uma empresa de base tecnológica com característica escalável. E a característica escalável é aumentar faturamento sem aumentar despesa proporcional. Entendeu? Então, tudo que você tem que aumentar despesa. Ah, para aumentar faturamento, eu tenho que comprar mais uma mesa, duas cadeiras, mais gente. Contratar gente. Isso não é escalável. Escalável é quando você consegue crescer receita sem levar essa despesa de forma proporcional. E as startups fazem isso de maneira brilhante. Então, assim, ah, mas isso não gera emprego. Gere muito. Ah, mas isso não gera... Isso diminui capex e opex. E quem quer ter capex e opex, gente? Só atrapalha. Não é a história de o valuation ser calculado só pelo múltiplo de EBITDA. Não, tem vários fatores que calculam o valor intrínseco daquele negócio. Então, eu queria só corrigir, Léo, dizendo o seguinte aspecto. São as empresas jovens, sim, mas com mentalidade de startup. Obrigado. Obrigado. Obrigado.